E aí pessoal mito que acompanha o canal aqui é o mark eu espero que você esteja bem e se não estiver saiba que esse momento difícil vai passar e você ficará ainda mais forte bom hoje eu vou trazer um vídeo aqui bem legal que é como a gente adicionar uma pasta de favoritos eu vou mostrar no google chrome tá que é o mais usado se vocês usam outro tipo de navegador e tiver interesse eu posso fazer um vídeo também explicando no mozilla firefox né e também no próprio é do internet aqui do export né do próprio que vem com o próprio windows mas aqui eu vou mostrar no chrome é bem simples de fazer só que nós geralmente salvamos favoritos aqui né fica tudo aqui em cima nessa nessa barra aqui de do navegador aqui vai acumulando aquele monte depois abre uma setinha aqui que se vai lá embaixo tal mas tem como você deixar isso armazenado em pastas que fica bem prático aqui ó tá vendo três passos que estão aqui ó ó que legal eu deixei três aqui um algumas de teste só para gente ver ó essa aqui primeira eu vou dar um clique olha tudo salvo lá dentro que legal então você consegue deixar tudo organizadinho como que faz isso não é difícil é bem simples você a diferença é que se você salva diretamente o seu favorito ele já vai salvar aqui nessa barra e vai acumulando aqui mas se você criar uma pasta você tem opção de escolha então digamos que não tem nenhuma pasta que nada é escolhido de favoritos ou você já tem favoritos aqui salvos você vai clicar um pouquinho do lado dele está não precisa apagar nada só vai clicar um pouquinho aqui ó botão direito do mouse tá eu tô apertando aqui se for um notebook você vai apertar o direito aí do no touch apertou olha só o que vai abrir essa janelinha aqui e a gente vai simplesmente aqui ó adicionar pasta dá um clique aqui em adicionar pasta olha só que legal já abriu aqui uma nova pasta eu vou criar aqui o nome dela vou colocar fave abrivação de favoritos é new seria favoritos novo você pode criar favoritos para cada tipo de grupo né se for o caso ou uma só mais simples vamos clicar agora em salvar ó aqui já apareceu nosso favorito aqui você pode apertar em cima e editar o lugar também você pode clicar deixar em primeiro último onde você quiser eu vou deixar ela aqui mesmo onde ela está aí a gente vai salvar para você ver como é que aparece o nome das pastas para salvar tá aqui eu vou deixei três canais lembrando que favoritos você pode salvar canais páginas sites o que você quiser que estiver na internet aqui é o meu canal de tutoriais aqui tem o meu canal de games e aqui tem o meu canal de frases legal digamos que eu vou salvar esses três primeiro você pode salvar todos também ou você pode salvar um por um mas geralmente ninguém salva tudo né nós vamos salvar de forma então nem vou mostrar essa forma mostrar de forma é particular cada um salvando cada site você vai apertar aqui control d que é o atalho para você é só salvar o seu arquivo ou para ali ó apertei controle vai aparecer essa janelinha aqui do lado aí você escolhe ó abriu aqui vai mostrar pra você o que você está salvando opa deixa eu fechar isso aqui que abriu de novo ok aqui é o nome que é frase pensamentos de ver a página do youtube tá tudo explicadinho aqui e você vai aqui ó em pasta aperta nessa setinha e escolhe a sua pasta de favoritos eu vou escolher a fé e mil lembrando se você só vai igual tá aqui barra de favoritos ele vai salvar na barra mesmo que não foi para você não vai ficar dentro de uma pasta vai ficar meio desorganizado lá mas tá escolhemos fez nenhum concluído pronto já salvou lá vou até fechar aqui não precisamos mais vamos estar lá dá um clique em cima ó aqui já tá salva aqui clicou eu já consigo voltar na hora que eu quiser e agora vamos aqui na próxima que é do respirando quem é o canal de games vamos salvar também apertou control lembre-se atalho control mais de só já ficou ela já tá aqui ó foi vinil porque eu já usei uma última vez então ele já entende deve ser para essa aqui que ele vai usar quiser querer trocar você aperta aqui na setinha está ela aqui eu vou concluído pronto já salvamos mais uma lá vou fechar e vamos para próximo e mais um controle e concluído pronto já fechou todas a hora que eu vou precisar entrar em alguma página dessa direto não precisa nem digitar nada só apertar aqui no facebook meu olá está lá os três canais lá que eu quero visitar vamos escolher aqui o respirando games de um clique em cima vamos ver aí já abriu exatamente onde eu queria também é muito prático é bem legal e eu gosto porque fica mais organizado a cada pasta fica de uma forma aqui você consegue administrar melhor né do que ficar aquele monte de de site aqui tá o salvo e depois você tem que descer a setinha aqui e lá na setinha de baixo para escolher então acho bem legal a gente dividir assim bom é isso eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês possa dar mais organização e praticidade na navegação agradeço a companhia atenção de todos e nos vemos na próxima adiós